Salve, salve galerinha, começando mais um vídeozão no canal, hoje a gente está aqui com o Raimundo e com o Mike, futuro 022 aí, que o Mike 021 já tem, agora esse aqui vai ser o 022, mas vamos que vamos ao assunto que interessa, como vocês estão vendo aí, a moto é desses dois aqui, por enquanto é do pai, logo logo que vai ser presenteado, vai ser esse meninão aqui, que vai ganhar essa motona top aqui, e o Raimundo ele fez um curso de mecânica com a gente e está estendendo o curso, fazendo um trampo fenomenal aqui na moto dele, que é o que vocês estão vendo, transformando de carburada para injetada, e a gente vai mostrar um pouquinho mais do que que ele está fazendo essa bagaceira aqui rapaziada, eu estou aliviando um pouquinho de fio sabe, estou tirando um pouquinho de fio que não serve, brincadeira, isso aqui é minha caixa de sucata, porque a gente fica cortando os terminais para fazer a adaptação, então o que o Raimundo fez aqui foi o seguinte, ele comprou um motor e um chicote de uma moto injetada, no caso o chicote aqui é de uma 150 2014, conforme eu fui mexendo, eu diagnostiquei, como? pelo conector, pelo conector do, cadê, já pulou longe aqui, aqui ó, pelo conector do velocímetro, que é no câmbio, e pelos fios aqui, galera, está dando um trabalhinho, o que eu fiz primeiro para vocês saberem? se você não sabe de tudo, é porque você não está acompanhando lá no Instagram, hein, leo, underline 0990preparações, estou mostrando bastante coisa lá, hein, primeira coisa que eu fiz foi abrir o chicote inteiro, cortar todas as fias isolantes, está tudo aqui acompanhando, fazendo junto, vendo como é que é, tiramos todas as emendas que ele viu, está de prova, tiramos todas as emendas mal feitas, que não estava estranhado e não estava bem isolado, primeira coisa que a gente fez então, achamos alguns fios quebrados aqui no meio, que é comum do modelo dessas motos, então a gente trocou eles, já estava feita uma emenda, mas estava uma emenda muito horrível, tinha dois pedacinhos, acho que nem vai estar por aqui, tinha dois pedacinhos só enrolados assim e enferrujando, então daí a gente cortou mais longe, trocamos um fio por completo, para vir até na frente aqui, um fio sem emenda, cortamos toda a fita isolante, soltamos o chicote da moto, daí como que a gente estava fazendo, eu estava até brincando com o Raimundo, que é que nem amarrar cabelo de nenê, você prende um tuchinho aqui de um lado, prende um tuchinho aqui do outro e vai fazendo, porque o chicote, ele não era dessa moto, até parece idêntico porque é uma CG, mas muda bastante coisa em questão da fixação dos fios, onde vai o retificador, suporte dos fusíveis, tomada de diagnóstico, no caso da 150, o módulo vai preso aqui, esse módulo já vai ser preso na lateral, então a primeira coisa que a gente fez foi picar o chicote e modelar ele novamente, daí eu vim prendendo em algumas partes, vem cá, modelei aqui, fiz uma parte, está vendo como que os sensores passam aqui por trás, vem aqui por trás, vem aqui por trás, vai ficar encaixado, aqui nós temos o relé de bomba, de bomba não, o relé de carga, ele vai ser o mesmo procedimento do que a gente vai explicar, como ligar o miolo de chave, ele também é um relé que na hora que a gente liga a chave, ele dá o contato do retificador para a bateria, se a gente não tivesse ele, na hora que a gente desliga a chave, ele fica ligado direto da bateria, ele fica consumindo a bateria, então para isso serve o relé de carga, daí a gente fixou o módulo, a gente fixou aqui a posição que vai ficar o relé de partida, todos os fios, já estamos modelando ele, a gente não fechou ele ainda, mas já está modelado, a parte que sai, os negativos já está modelado, conectores que vai para o TBI, os que vai descer aqui para baixo, o chicote já está bem inteiro modelado, já está tudo do jeito, certo? Só que agora o próximo passo, vem cá, painel, a gente já ligou a maioria dos fios, sobrou alguns fios aqui, porque tem diferença do painel digital, tem luz de avaria, tem luz da bomba de combustível, para indicar o mapa de combustível, mas a gente vai ligar, a gente vai fazer uma conexão, mas por enquanto a gente não conseguiu diagnosticar quais são esses fios, os fios, tá? Se alguém aí souber, comenta aí abaixo e vocês também, comenta de onde que vocês estão assistindo. Fala para nós a cor que é os fios aqui, que a gente está precisando descobrir, então comenta aí se você sabe, branco e azul, branco e azul, o outro é vermelho com branco, rosa com amarelo, certo? Isso. Rosa com amarelo, não amarelo com rosa, hein galera? Branco com verde. E branco com verde, são os quatro fios que a gente não sabe ainda o que é ainda, esse fio que está aqui é o do velocímetro, vai ser isolado, não vai usar por enquanto, porque a moto é carburada, painel a cabo, o velocímetro dela, e uma questão que muita gente já se prendeu, já tive bastante pergunta, é como fazer a ligação do chicote do miolo de chave da moto, porque o miolo das motos injetadas são quatro fios, no caso esse aqui, e o miolo dessa aqui são dois fios, certo? São dois fios, então a gente vai manter o miolo de chave original, que não dá para adaptar dessa moto, usando quatro fios, então como que a gente vai ligar um miolo de chave de quatro fios com um miolo de chave de dois fios? Primeiro a gente tem que entender o que ele faz, é assim, ele recebe dois positivos, um de cada lado, e ele retorna dois positivos, então por exemplo, esse aqui recebe um positivo, do lado de cá, mostra aqui, ele recebe o positivo, e na hora que a gente, um pouquinho mais longe, na hora que a gente aciona a chave, o que ele faz? Ele jampeia esse com esse, e esse com esse, então na hora de ligar a chave, ele só faz ligar esse positivo no retorno, esse positivo no retorno, tá? Vocês vão me falar, Léo, é só ligar tudo junto, dá certo? Não, não dá certo, por quê? São os dois fios diferentes, que nem eu estava explicando para eles, eles já receberam essa explicação, um alimenta o sistema de iluminação da moto, e o outro alimenta a injeção eletrônica, então são dois fios diferentes, tá? E como que a gente vai fazer para ligar? Agora eu fiz um esqueminha aqui na lousa, espero que vocês entendam aí, mas vamos lá, aqui, eu tenho a chave original da moto, dois fios, certo? Aqui é o contato, na hora que eu ligo a chave, essa pecinha que vai encostar na outra, vai dar o contato, né? Então esse aqui é a minha chave original, e esses quatro fios aqui, ó, é os que vêm da minha tomada, certo? É os que vêm da minha tomada. O que que eu tenho que fazer? Os dois de cima eu tenho que ligar junto e os dois de baixo tem que ligar junto. Os dois de baixo eu posso ligar normal na minha chave, vou ligar os fios aqui na minha chave, o de baixo aqui, o de cima aqui, e na hora que eu ligar a chave, vai dar o contato, vai jampiar os dois fios, beleza? Porém esses dois aqui não armam, porque eu não tenho outra chave. Eu teria que fazer outra chave? Outro botãozinho? Um mata-motor? Pode ser. Mas o jeito mais certo de se fazer, então, é eu ligar dois fios certos, né? Os dois fios que tem que dar contato, a gente tem que entender o chicote da moto para saber qual é o fio que dá contato em qual, não é só ligar. Então, eu já sei que esses dois de baixo aqui é o que liga. Liguei ele no miolo de chave, no original da moto. Aí, nós vamos precisar de um relé auxiliar, que é um relé auxiliar, ele é tipo um botãozinho. Na hora que eu ligo ele aqui, na hora que eu der o sinal para ele aqui e falar, pode ligar. O que ele vai fazer? Ele vai ligar esses outros dois fios que estão sobrando aqui. Está vendo aqui o amarelinho? É os dois fios que estão sobrando. Aí, ele vai ligar o meu relé auxiliar. Eu vou fazer a instalação, mas primeiro a gente tem que entender a parte teórica aqui, como funciona. Então, os outros dois fios estão funcionando normal e na hora que eu falar assim, ô relé, liga para mim aqueles outros dois fios. Ele vai ligar. Mas como que esse relé funciona? O relé, um componente eletrônico, ele precisa de negativo e de positivo para funcionar. Esses dois fios aqui, ele só vai ligar o outro. Esses dois aqui, só vai ligar. O relé só vai fazer isso. Esse fio aqui do relé, ele é alimentado no negativo da bateria. E o outro do relé, o positivo, que faria ele funcionar, que é o que dá o contato, eu vou pegar o meu positivo pós-chave dos dois fios de baixo. Eu vou pegar um dos fios de baixo, aqui, que vai retornar. Como eu ligo a chave e ele vai passar positivo para cá, eu uso para ligar o meu relé. O positivo que retorna, que está ligado na chave, eu uso para ligar o meu relé. Automaticamente, na hora que eu ligo o meu relé, dá o contato nesses dois fios. Então, o que a gente vai precisar instalar a mais no chicote, é um relé auxiliar. Que é a mesma coisa de falar assim, amigão, liga os dois fios aí para mim. Ele vai pegar e vai jampiar. Então, o que eu vou fazer? Na hora que eu ligo a chave da moto, esses dois aqui dão o contato, que é os dois de um lado. Ele dá o contato, que é jampiar. Nada mais, nada menos, que é juntar os dois fios, que é o que o miolo de chave faz. Na hora que o positivo retorna para a minha chave, eu tenho uma ponte indo para o meu relé. Aí, na hora que eu ligo aqui, ele vai lá para o meu relé. E o relé vai falar assim, opa, recebi a informação, vou ligar os fios. Certo? Então, é isso que um relé auxiliar vai fazer no caso dessa moto aqui. Então, chega aqui. Agora, os próximos passos vai ser, vamos usar esse conector aqui, a gente mantém os conectores original da moto para ficar um bom padrão. Então, eu vou fazer o seguinte, já para vocês saberem. Eles vão ligar junto, certo? Chave da moto é por aí? Está fácil? Não? Traz amanhã para nós. Olha, o cara leva a chave embora da moto. Ah, como eu ia embora andando com a moto, não é possível. Olha, então vamos lá. Então, um dos fios, né? Um do casal. São dois casal que eu tenho aqui, certo? Um dos casal vai ser ligado. Aqui, olha. Pelo miolo de chave. É, quem sabe faz ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Eu sei que não está ao vivo para vocês aí, mas está ao vivo aqui. Ó. Então, vamos supor. Esse aqui é o que recebe a alimentação e esse aqui é o pós-chave, beleza? Vou isolar esse aqui, vou pegar mais um fio, vou roubar uma energia desse aqui para mim ir para o relê. Então, faz de conta que eu sou o relê, certo? Eu estou com as minhas duas mãos aqui, ó. Vamos, vem cá, vem cá. Eu sou o relê. Eu estou com esses dois fios para dar contato. O Raimundo, ele é esse fio aqui, ó. Segura nesse fio aqui. Então, faz de conta. Esse braço do Raimundo aqui, ele é o pós-chave. Olha, eu sou o relê. Eu estou segurando os dois fios aqui. Eu sou obrigado a dar contato. Tipo o porteiro. Então, na hora que eu ligo a chave, vai passar positivo aqui. O Raimundo vai me dar o contato. Tipo, liga para mim. Eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou ligar esse fio. Então, o positivo pós-chave que o Raimundo está fazendo aqui, ele só vai avisar o relê que ele tem que funcionar. Aí o relê vai pegar e vai fazer isso aqui, ó. Jumpar esses dois aqui. Certo? Fechou? Espero ter ajudado vocês. Espero que vocês entendam cada vez mais. Vem aqui, ó. Vai ter mais aulas dessa injeção eletrônica. Vamos fazer o possível de bastante vídeo. Mostrar o máximo para vocês. Mas, pessoal, não adianta. Vem cá, que eu acho que a luz está atrapalhando. Não adianta só querer fazer. Só pegar e cortar o fio e sair emendando. Você tem que entender aquilo que você está fazendo. Ah, eu não estava achando o que é esse fio. Achei um fio aqui, no caso, deixa eu ver qual que era a cor. Era o verde com preto, né? Verde claro com preto. Eu não sabia o que ele era. Se ele recebia positivo, se ele recebia negativo. Aí o que eu fiz? Eu peguei o chicote. Olha o chicote original da moto aqui, ó. Achei o fio que eu precisava. Fui procurando ele. Achei. É o terra. Então, daí eu já fui lá. Achei aqui qual que era o terra. A gente vai fazendo as medições. Cadê o seu multímetro? O Raimundo, ele é eletricista... Como tu fala? Predial e residencial. Como? Predial e residencial. É chique. Ele é eletricista predial e residencial. Daí ele trouxe o multímetro dele. Que eu pedi para ele trazer. Que é mais eficiente. Em breve a gente vai fazer uma aulinha para vocês. Aí eu peguei e medi. Teste de continuidade. Fui descobrindo aonde esse fio ia. Por exemplo. Ah, eu tinha o fio rosa que eu não sabia. O que que era o fio rosa chegando aqui. Eu fui procurando, procurando. Achei no sensor de velocidade. O fio rosa. Descobri que o fio rosa é o que manda para o painel. Só que essa moto não tem painel digital. Então, a gente vai isolando. Mas para isso vocês tem que entender o que é cada componente. A gente vai instalar o relê. Vamos ter que fazer esse chicote funcionar. A moto vai usar uma bomba de combustível externa. E depois o Raimundo vai receber aquela aula completa de injeção eletrônica. Medindo todos os sensores e todos os atuadores. Sabendo. Descobrindo, né? Passo a passo. Cada fio. Para que serve. Aonde vai. E para que. Aproveitando que ali já está com o chicote picado. Fica muito mais fácil da gente diagnosticar o que é o que. E conseguir dar continuidade. Mas galera, busque o conhecimento. Não é meter a cara. Meter a cara, tudo bem. Você tem que meter a cara. Mas primeiro você tem que buscar o conhecimento. E saber aquilo que você está. Aquilo que você vai enfrentar. Entendeu? Não é só vou entrar para a guerra. Calma aí. Eu vou entrar para a guerra. Com um estilete desse aqui. Enquanto o cara está com um fuzil desse tamanho. Então eu tenho que saber a guerra que eu estou entrando. Se eu preciso de fuzil para brigar na guerra com o cara. Eu vou ter que ter um fuzil. Então vocês já vão saber o que vocês vão enfrentar. Fechou? Então estamos juntos aí. Mais uma aula. Raimundo aí participando de um curso completo. Junto com o filho dele aí. Para o meninão aqui começar a desenvolver algo. Que nem a gente estava conversando. Pode não ser na mecânica. Mas como já começa a pôr a mão na massa. Já começa a ver coisas. Aí às vezes descobre algo que gosta. Começa a estudar. E descobre o que vai ser no futuro. Então é legal. É bom começar cedo mesmo. Tem que fazer. Despertar a curiosidade. É isso aí mesmo. Tem que fazer de tudo. E está aqui no caso a moto do Raimundo. Que foi desmontada inteira. Que eu mostrei em alguns vídeos para vocês. Todas as peças no chão. Está aqui a moto se levantando. Filezinha toda revisada. Lubrificada. Trocado bucho de balança. Retentor de bengala. Óleo. Caixa de direção. Tudo revisado. E feito por eles mesmos. Junto aqui comigo. Dando uma assessoria. Um atendimento para eles. Explicando como funciona. Aperto para não espanar. Como faz para soltar da maneira mais fácil. Estou aqui para ensinar eles. Então se você também tem interesse em aprender mais. Aproveita essa oportunidade. Leo 090. A primeira oficina escola aí. Onde nós ensinamos com serviço real. Aqui a gente não faz nada fake. Que não tem um servicinho montado. Prontinho para ele chegar aqui. Eu já saber tudo o que eu vou enfrentar para ele. Não. Aqui eu descubro até junto com ele. Estão vendo aqui tudo o que a gente está fazendo. E se puder dar uma palavrinha aí do que você está achando. Fico agradecido para eles aí. Muito bom. Show de bola. Eu super recomendo. Muito bom mesmo. Aí galera. Então o cliente aí falando. Não sei se é porque está na frente de mim aqui. Mas é o que ele está falando. É top. É top. Se caso ele não se sentir no benefício. Não sair daqui sorrindo. O dinheiro volta para ele. Aqui a gente não tem problema não. O que a gente faz aqui. É que o cara tem que sair sorrindo. De orelha a orelha. Parece que passa o super bonde aqui. Sair sorrindo mesmo. Aprendeu. Já está rindo. Ganhei. Recebi. Então é isso rapaziada. Espero ter ajudado vocês aí. Passado mais informações. Em breve a gente faz outros vídeos. Conforme for dando um avanço aqui. Eu vou mostrando para vocês. Mas muita coisa. A gente está mostrando lá no Instagram. Então corre lá no Instagram. Ativa o sininho do Instagram. Para você ficar por dentro de tudo. E os grupos do WhatsApp também. Que a gente manda bastante informações. Caso você tenha alguma dúvida. Comente aqui embaixo nos vídeos. Se você chamar lá no WhatsApp. Nosso WhatsApp é destinado para vendas. É para você adquirir um curso. Seja online ou presencial. Seja comprar um trabalho nosso. Mas se você quiser aprender gratuitamente. Nós temos todos os vídeos no YouTube. Comente a sua dúvida aqui. Sobre o que você está fazendo. Que daí a gente vai pegando as dúvidas de vocês aqui. E vai pondo nos próximos vídeos. Fechou? Valeu rapaziada. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Não esquece do like. Fui.